Meus amor, boa noite pra vocês, olha quem tá aqui, o Rafa Eu tive que falar rápido porque eu cismei que ele chama Felipe e não tem jeito O Rafa, meus amor, ele é consultor, é consultor da Italínia Tá aqui fazendo os últimos retoques pra começar a fabricação do nosso armário, né? E a gente amanhã vai na loja, eu vou levar vocês na loja e ele tá fazendo aí, né Rafa? As medidas aqui É, pegando o relesto da medida, porque ali também vai entrar pedra, mais um armário Aí ele tá fazendo toda a reparação ali pra botar a nossa cozinha, tá? E amanhã vocês vão conhecer juntinho o projeto Porque de manhã, gente, ele já veio aqui que eu botei o vídeo e falei com vocês que eu tava esperando ele Acabou que ele veio, eu saí pra rua, ele veio, não me encontrou aí, teve que voltar mais tarde Por isso teve esse desencontro Então amanhã eu vou na loja pra gente conhecer, pra gente ver a nossa cozinha como vai ficar no computador Lembra que eu falei com vocês que eu já fiz uma empadinha, ó? Fiz uma empadinha de queijo, ó Pra receber o Rafa aí, ó Ele vai experimentar Depois eu conto pra vocês se ela vai tá boa Vai tá boa, tá todo mundo falando que tá bom É a mais pedida Não, mas todas elas, todas elas É porque a de queijo e presunto nós botamos agora, Tonho Como nós botamos... Gente, olha lá o Rafa fazendo a relecha aíada, marcando tudo direitinho Pra gente tá daí a pouco, só no releixo da nossa cozinha Viu? Já tá aí E daqui a pouco, daqui a pouco, sabe aonde eu vou tá? Salão de dança É uma pena que não vai dar pra vocês verem ainda hoje isso Por quê? Porque eu vou gravar lá no salão Vou gravar no salão E aí... Porque começa 8 horas da noite No que começa 8 horas? Tem o dança Tem o rastapé bastante E a Paty, mandar o vídeo pra Paty pra ela colocar Vai ficar tarde o vídeo pra entrar Então... É... Vocês vão ter que aguardar amanhã mais cedo Pra vocês verem esse vídeo do rastapé Nunca fui, primeira vez que vou Vai ser surpresa Não sei quem que eu vou encontrar As mulheres daqui do condomínio Costumam ir lá pra dançar Então recebi o convite De ir o primeiro dia É... Aula de dança Baratinho, meu irmão, mensal Só que essa aula de dança hoje Eu e o Tonho ganhamos grátis Sendo que o Tonho falou que não vai não Tonho já tá ali atrás fazendo assim, ó Falou que não vai ser Ô gente, convença o Tonho aí do Tonho Ir pra essa aula de rastapé Porque hoje Hoje é dança de zunga Diz que é Você dança tudo sozinho Você dança... É assim, dança sozinho Aí No outro dia Outro dia da semana Que deve ser quinta ou sexta É dança de salão É dança de casal É dança de casal Os casal vão ter que trocar pra assim Aquelas coisas Eu queria tanto que o Tonho Dançasse junto comigo Essa dança de salão O Tonho é duro Igual um bicho de pau Aí ele falou que não vai Então ele falou O Tonho só faz assim e pronto Não dança Então a gente vai Então a gente veio de aventurar De dançar Nem parece que é novinho, né Meus amor Eu Eu não tô jogando futebol É Não tá aguentando nem jogar futebol Porque agora Agora tô ainda com mania, ó Rafa De falar que tá com o joelho ruim Com o joelho não tá bom Deu rodo o joelho? Ah, falou que o joelho não tá bom não Meu joelho sempre foi ruim Botei aqui no alto Porque o Rafa chegou E como tá quente aqui Eu falei Vamos botar o ventilador O Tonho Botou o ventilador ali Pra ele não sentir muito calor Porque a loja que eles trabalham É uma loja que tem ar-condicionado Tudo gelado Até demais Com o ar-condicionado Tem a gela Aí nós fomos A gente foi assinar o contrato Aí o Aí o Rafa tava falando Vou ligar o ar-condicionado Pra vocês Eu falei Pra mim não Tô até sentindo frio aqui dentro Tão frio Eles ficam no ambiente Bem gelado Gelado né Geladão né Geladão Mas aí Bom pra esse calor Dá uma refrescada É Mas só que aí Vocês saindo depois no quente Isso não faz mal não Às vezes faz Né Mas a gente acaba acostumando Acostuma É Então gente A gente vai aproveitar Amanhã nós vamos tá junto lá Já vamos chegar Chegando naquela loja Maravilhosa Maravilhosa Nós tudo Eu Vocês Aí lá vocês vão encontrar Equipe As equipes lá Trabalha tudo 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 moderno Tudo equipado A gente vai pra lá Queria muito mostrar um pouquinho Pra vocês a dança Mas vai ficar puxado Né Meus amor Meus amor Novamente Nós dois Fazendo a caminhada Passeando Cadinha de sucesso Fazendo exercício físico Fazendo exercício físico Todo dia Andamos mais de 4 km de bicicleta Mais né Todo dia né amor Agora a gente sabe Todo dia Que delícia Acostumei Depois que a gente pega o gostinho O exercício físico Gente Eu tô achando que hoje a noite É a dança de salão Eu acho que é hoje Ficou hoje logo Nós estamos na dança Na aula de dança Ah meu Deus Joga no canto Joga no canto e vai Pode ir no canto Isso Vão virar pra minha mão Que eu tô contra a mão Pode ir aí Aqui é tranquilo Tá bom Vou correr agora Vou postar uma corrida com o Tony Peraí Tony Peraí Quer postar uma corrida contra o vinho Eu tô ganhando Olha só Tá igual o Tá igual o rubinho Aqui ó Vim pro guarda roupa Escolher Minha roupa de academia Não sei qual roupa que eu boto Não sei se eu boto Essa bermuda Essa bermuda aqui ó É tipo um Uma bermuda né Bermuda Mas eu fico medo dela cair Mas eu acho que eu vou com ela Aquela pelo menos É uma bermuda mais larga Eu acho que eu vou com essa aqui Que aí eu boto o tênis branco Eu acho que eu vou com essa E essa aqui não me aperta muito Esse negócio de ir fazer academia Com roupa apertada Não tá com nada né Então eu vou com essa Então eu vou com essa Eu tenho uma blusa azul aqui Gente Essa blusa azul aqui ó Sempre eu uso essa blusa aqui ó Eu vou com ela ó Eu vou com ela e com aquele short lá e boto o tênis Hoje tem dança É uma dança de ritmo lá Que é um professor lá E nós estamos partindo Estão partindo pro releixo da dança Aí vamos ver né Se eu não Se eu vou dar certo com a dança Hoje é um convite Que eu tô recebendo né Vocês acham Essa camiseta não né Essa camiseta aqui não Porque se eu for com ela Ela é meia larga Ela pode atrapalhar eu dançar Essa aqui pequena Aqui também não Eu acho que essa aqui esquenta muito Ela é fininha Mas ela é um tecido muito grosso aqui Então eu não vou botar ela Pra academia hoje Bom Eu queria Tem essa camiseta aqui também gente Não sei se eu boto essa aqui Outra bermuda também que não Jeans não Jeans não Porque jeans pesa Então eu não vou botar jeans não Eu pensei Diria que essa calça aqui Pra gente não ficar com vergonha Mas as mulheres vai tudo de bermuda Essa calça aqui ó Também é boa pra fazer academia Eu acho que eu vou de calça O que vocês acham? Mas se eu for de calça Se eu for de calça Eu não sei Eu vou com essa aqui Que o tecido é mais fino Que eu uso bastante ó Esse aqui é um tecido bem mais fino Um tecido fresquinho Acho que eu vou com essa calça aqui Pronto Então já vi a roupa da academia Vou com essa aqui Que eu não gosto que a pessoa fica reparando muita gente Então eu vou de tênis Que aquela calça aqui é mais fina Eu tinha uma calça aqui muito boa Que era mestiça de onça Que era fininha Que dava pra mim ir pra academia com ela Como eu não tô acostumada a fazer academia Hoje eu vou e vejo como que aquelas mulheradas Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou ver como que aquelas mulheradas se vestem Vou ver como que elas se vestem Depois eu imito Depois eu pego e boto roupa parecida com a delas Entendeu? Essas bermudas novas nem pensar Isso não é bermuda pra gente ir pra academia Academia você não precisa ir Você não precisa fazer academia praticamente pelado Eu ia nem conseguir fazer academia De bermuda De bermuda curta É isso aí O resto da roupa é quente E aqui nessa gaveta eu botei minhas roupas novas Que eu comprei Então vou pra academia com Com essas duas roupas Já decidi Pronto Agora vamos lá pra sala Ó Vim mandar uns beijos aqui Quero ler uma coisa diferente aqui pra vocês Uma mensagem bonita Ó Hoje é aniversário da Margarete De Cristalina Goiás Feliz aniversário Margarete Ó Deus te abençoe a minha flor Boa noite meus alunos Põe aí E beijo também pra Solange Barbosa de Santana Espírito Santo Um beijo pro Emerson Salles E o amigo Igor De Daniel Dusseldorf Alemanha Não sei se eu falei certo o nome Marina de Taquara Rio de Janeiro Beijão pra você minha flor Agora escuta meus amores Uma coisa linda aqui que eu tenho É um pensamento É umas palavras bonitas A gente tem que refletir As coisas que chamam atenção Assim Eu gosto sempre de falar pra vocês Ela diz assim ó Estranho Estranho brigar com os vivos E levar flores para os mortos Fica anos sem conversar E depois que morre faz homenagem Não tem tempo pra visitar o vivo Mas tira o dia inteiro pro velório Não liga Não liga Não abraça Não se importa Mas lamenta diante do morto Até parece que o maior valor Está na morte e não na vida Olha que lindo meus amores A gente tem que valorizar as pessoas Até mesmo que a gente não conhece direito Enquanto tá vivo Porque depois morre e de repente você fala Meu Deus que mal que eu fiz pra essa pessoa Pra que coitada A mulher lá morreu A pessoa morreu E tá eu fazendo mal de graça com as pessoas Então vamos aproveitar Se abraçar Se amar Ligar um pro outro Perguntar como tá Falar eu te amo Enquanto a gente tá vivo Tá bom meus amores Ó Boa noite pra vocês Eu ainda vou dar uma volta ali Quando eu vou ali rapidinho comprar um negócio Ainda na rua com o Tonho E daqui a pouco eu vou voltar E vou tomar um banho E academia Vou gravar pra vocês Não vou ficar gravando os outros Mas pelo menos eu Lá na dança Lá no ritmo Vou gravar Vou gravar a primeira vez Que eu entro na academia Vai ser academia do condomínio Tem pouquinhas pessoas Eu vou aproveitar que não tá assim E vou Pra gravar pra vocês na academia Tá bom? Ó Beijo Tchau Boa noite meus amores